A República Checa dá as boas-vindas aos primeiros gêmeos quinto plus. Os cinco bebés nasceram numa maternidade praga. Os médicos dão conta de quatro meninos e uma menina, todos de boa saúde juntamente com a mãe. Chegaram ao mundo no espaço de cinco minutos e a primeira cama foi a incubadora.